E como é que é? Tem recebido muito? É, isso é uma boa. Agora, é isso, faz média para ele, é bom. Ele é doido por dia. Alô, alô, alô? Ok? Alô, alô. É uma pessoa que quer que eu escreva e edite o manual de como organizar farmácia diária, né, diária. Só porque eu falei um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Então, eu vou falar um negócio, tem muita gente interessada nele. Obrigado. Obrigado. Tertúlia. Definição. Benemete Urbano é a pessoa, homem ou mulher, personagem inesquecível por parte da Consciência Lúcida, sempre grata pelos favores altruístas recebidos, divulto e interassistencial na atual vida intrafísica. O grupo evolutivo da Consciência Intermissivista. O conjunto de figuras públicas ou panteão interassistencial no universo da programação existencial, perduradoras na memória da Consciência Proexista, sempre agradecida. O reconhecimento espontâneo de benefícios recebidos. A constelação das estrelas locais e luzes exemplares inesquecíveis. O registro de quem vincou as lembranças pessoais da Consciência Proexista. Os anfitriones e anfitriãs proexologistas, conscientes e inconscientes quanto a proexo. O trabalho da Consciência Assistencial para legiões de urbanitas assistidos. A relevância dos serviços prestados a socínio. Na argumentologia, nós falamos sobre a caracterologia, onde eu mostro aqui sete personalidades benemétricas nacionais e sete personalidades benemétricas estrangeiras, inesquecíveis do panteão da gratidão e do universo do desenvolvimento da programação existencial, no caso deste autor, que é a Zemi. Os benemétricos urbanos são compassageiros evolutivos de múltiplas vidas humanas, ressomados agora na condição de colaboradores pró-proex, do intervincivista homem ou mulher. Você já listou os personagens inesquecíveis do panteão da própria gratidão, no âmbito da programação existencial pessoal? São muitas pessoas. Se a turma aí quiser aumentar, pode aumentar os princípios, os binômios e os crescentes. Então, mais três aqui, fáceis, ou menos difíceis. Agora, eu queria perguntar uma coisa, eu acho que aqui tem uma coisa errada. Eu estou falando Palmelo, Goiás. G.O. não é com letras marúsculas, os dois? Pois é, está G.O. pequeno. Aqui está errado. Isso aí eu acho que não está no... Isso aí tem que fazer a revisão. Agora, pergunta. Náusea, desmaio e refluxo, como consequência do apetite insaciável, pode ser patrocinado por assediadores de sacrifício? Não. É pela gulodice da consciência. Isso é mesmo assédio, auto-assédio da própria consciência para si mesmo. Não é só isso, não. Apetite insaciável, no caso, é da pessoa. Em primeiro lugar, não pode culpar a conceder da energia. Em primeiro lugar, é da pessoa, ela que é a dona do clube. O que o senhor sabe a respeito dos acontecimentos de 2012? É hoje, hein? Esse é o quarto, às vezes, estão perguntando a história. Fui ver o filme 2012, e o único continente que me foi afetado foi a África. E ainda ficou mais alguns quilômetros acima do Livro do Mar. Ele falou, é o filme 2012. É filme de catástrofe, né? Ficção, eu não vi isso. São umas bobagens. Lembrei que o senhor disse que um discurso que a África e o Brasil são os únicos que têm condições de evoluir. Não, eu estou... Isso aí depende. Todos têm condições de evoluir. Agora, o Brasil e a África podem evoluir em certos aspectos. Porque o povo ainda está muito atrasadinho em certas áreas. O que o senhor acha dos alimentos hidropônicos e orgânicos? Sobre os comuns, qual a melhor forma de higienizá-los? Olha, a hidroponia tem coisa boa, mas também tem coisa que a gente tem que fazer restrição. Os hidropônicos todos não são boas. Precisa ver o que é. Orgânicos e idem, idem com a mesma data. É para se examinar. Agora, é preferível a gente buscar os alimentos orgânicos. Isso é melhor. Agora, a melhor forma de higienizar é o seguinte, é usar a técnica, por incrível que pareça, dos chineses. Eles acham que os chineses tudo é sujo. No entanto, eles são mais vivos para comer. Eles gostam de pegar comida no dia, comer no dia e nada de left over. Nada de deixar na geladeira para o outro dia. Isso é ideal. Então, tudo é comprado na feira no dia e feito no dia. É? Ao vivo. Não, tudo é vivo. Tudo é feito ao vivo. Agora, veja, isso é que é o ideal nessa situação toda. Então, é o imediato. Nada de left over. Quer dizer, aquilo é comida de ontem. Essas comidas de ontem, comida de geladeira, comida gelada. Isso tudo é um problema. Assim como eu deve ter muitos tertulianos curiosos com a organização com seus medicamentos. É outra pessoa, mulher, que está perguntando, tá? Não é aquela de ontem. Nos presentearia pela sua experiência editando manual? Como organizar sua farmácia diária durante suas viagens? Veja, só falta essa, né? Eu já falei nessas coisas, meus cursos durante muitos anos. Agora, não dá para estar fazendo manual nesse assunto. Se alguém aí quiser depois, eu dou umas dicas, a pessoa faz o manual. Organizar sua farmácia. Agora, eu vou mostrar para a nossa amiga que vem aí, que é outra. Não é essa aqui, não. Se essa aqui aparecesse lá para janeiro, a gente mostra tudo junto. Eu já falei com a minha mulher. Ela já autorizou. Eu posso levar o povo lá para ver. Vou levar com testemunha, etc. Só falta filmar, né? Meus remédios. Talvez até a pessoa pode trazer aí algum celular. É bem possível. Podemos considerar que o início da humanidade se deu com o movimento das transmigrações de consciex extraterrestres para o planeta Terra? Que a rigor todos somos extraterrestres? Ou existem consciências com origem evolutiva puramente terrestres? Olha, essa turma que está por aqui, do povo que eu conheço, não tem ninguém que seja terrestre. Tudo é extraterrestre. Esse planeta é muito novo. Essa turma é muito velha. Quer dizer, nós somos eradas, macróbicos, evolutivos. A Terra não, é jovem. É pouco tempo que ela tem. São alguns bilhões de anos, pouco. Nós somos muito mais do que isso. Eu não sei quantos milhões, quantos leões, quantos nós somos. A gente não sabe. Desde que me entendo por gente, não consigo viver a realidade sem fantasiar e alterá-la em minha cabeça como se fosse um filme, criando um mundo fantasioso, cheio de dramas, emoções, com personagens tão vivos, que eu chego a sentir conexão como se fosse pessoas reais. Você escreve livro, você escreve novela, você escreve o quê? Você é devaneadora, vive no mundo da lua. Esse povo que vive no mundo da lua, às vezes, tem resultado através da literatura. É literatíssimo. Agora, a minha vida real é chata e sem graça. Eu fico sonhando acordada para escapar desse marasmo. Eu já tentei parar várias vezes, não é como um vício. Quer dizer, a pessoa já está viciada com o devaneio dela. Acredito que tem que chegar na raiz desse problema para que não sinta mais a necessidade de trocar atenção na vida real por uma fantasia dentro da minha cabeça. É, você está sendo dominado pela imagística. Será que estou no caminho certo, identificando esse problema, com baixa autoestima, perfeccionismo e dispersividade consciencial? Sim, é a última coisa. Dispersividade consciencial. Você sofre assim da dispersão consciencial. O que eu posso fazer para me livrar da necessidade tão intensa de fantasiar, em vez de aceitar a realidade como ela é? Primeiro, começa por aí. Você escreveu aqui, mandou. Como ela, esse negócio da moela. Vamos tirar a moela. Isso é o objetivo aí da... Começa pela forma. Então, vamos observar todos os detalhes e passar o tente fino nos detalhes da forma. Aí você vai começar a melhorar. Outra coisa. Começa a escrever um livro sobre os perigos de devanear. A perda de energia, de tempo, de vida, de companhias, de chances e oportunidades, de proex, que a pessoa pensa. Então, veja. É muito bom que você, de qualquer maneira, está pensando em alguma coisa boa no seu caso e seu ódio. Porque tem gente que devaneia só coisa ruim. Você está devaneando só para isso. Então, isso aí é interessante. Mas, agora, veja. Procure escrever os males que isso aí pode acarretar do ponto de vista da perdologia. A perda de tudo. O desvio. O desviacionismo. A desviologia. Pensa nisso que você, às vezes, pode começar a entender a imagística. Você é vítima da sua imagística. Imagística é a ciência da imaginação. É lógico que ela também entra em imagética. A imagética é a ciência da imagem. Sob a ótica proexológica, como poderemos considerar o Ripa Sanufo, Sacramento, em 1880, em 1918? Ele foi completista existencial, apesar de somar os 38 anos de idade? Não. Como poderemos comentar a criação do Colégio Allan Kardec em seu proex? Ele era muito bom em matéria de didática, de pedagogia. Ele podia ter ido longe, mas ele morreu mais cedo. Segundo ele mesmo, ele morreu sem querer. Aquilo foi excesso. Ele trabalhou demais durante a crise da gripe, em 1918, a gripe espanhola. E ele morreu por causa disso. Ele é que me falou fora do corpo. Ele tinha tido retrovidas na Europa? Sim. Ele contribuía ao redor. Olha aqui. Eu tenho retrocognição com Eurípedes na época do Egito, antigo. Não é Egito agora, não. Antigo. Após a sua dessoma, em 1918, ele frequentou o curso intermissível. Enquanto com o CIEX, ele ajudou a conscienciologia? Sim. Ele ressomou em nova geografia. Sua ressoma representa isso aí? Eu não sei. Tem que perguntar para ele. Atualmente, eu não sei. Há muito tempo que eu não estou vendo as coisas dele. Não sei. Primeiro ministro belga é eleito presidente da União Europeia. Está certo? O nome dele é Herman van Rompuy, o novo presidente da União Europeia. E Catherine Ashton, os dois estão aqui, líder da União Europeia, concordaram nessa quinta-feira com as nomeações do primeiro-ministro belga. Agora estão falando aqui. A decisão de eleger como líder permanente do grupo foi da Suécia, país detentor da presidência rotativa. Mais cedo, o primeiro-ministro Gordon Brown havia retirado seu apoio ao ex-premier Tony Blair, que abriu caminho para que Ashton assumisse o posto da alta representatividade ou representante para relações exteriores. Rompe, ou rompai, eu não sei como é a pronúncia do homem, que recebeu forte apoio da França e da Alemanha, tem contornado os entratos linguísticos de Vila-Bélgica e mostrou pulso firme durante a crise financeira que atingiu o mundo no ano passado. O belga, que terá um mandato de dois anos e meio em um sistema que substituirá o modelo atual da presidência rotativa entre os membros da União Europeia, não poderá ser chefe de governo de seu país enquanto estiver no caso. O principal objetivo dele será facilitar as relações internas e representar politicamente a União Europeia no exterior. Muito bom isso. É o primeiro presidente da Terra que aparece assim, com mais gabarito. nunca, em tempo algum, nesse país e no mundo, aconteceu alguma coisa igual a essa. Esse aí superou o Lula. Ele não dirige só um país, mas são 27 que tem lá, todo mundo. É o máximo. O Lula foi para o buraco. Está vendo? Tem gente superior ao Lula. Eu preciso de falar isso para ele. Você vai ver que daqui a dois anos e meio vai se candidatar, sei lá, o chefão. Mas não pode, porque ele vai estar aqui. Então, ele vai ser candidato a fazer aqui a União Sul-Americana, não é? Talvez vai ser. Mas, olha, sobre o benenérito urbano, vocês notaram aqui? Eu aqui estou falando sobre vários dos amigos que me ajudaram nessa vida. 14 entre homens e mulheres. Vocês viram? Tem tudo aí. Tem alguns que já estão faltando uns dados sobre nascimento e morte. Na página 109, você pode falar mais nos beneméritos estrangeiros, o número 3? O número 3, o José Mati Rai? O caso é o seguinte, ele era médico, era o pitangui lá das Filipinas. Um homem conhecido, tudo isso. Através dele, eu tive que jogar muito golfe com o povo mais granfina, socialite de Manila, das Filipinas. E isso me colocou, me abriu as portas para ter contato com os grandes chineses das Filipinas da época, da década de 60. Porque eles fugiram lá do Malticetum e foram para as Filipinas. Eram os grandes industriais da China naquela região. Então, eu tive contato com esse povo. Tivemos jantares, banquetes, juros americanos. Agora, o Mati Rai era uma grande personalidade cientista. Era um médico cirurgião. Acho que ele fazia também cosmiatria, igual eu. Ele fez o curso antes de mim. É a pessoa mais velha do que eu. A ligação foi o Sakurai, então. Foi o Sakurai. A outra, a doutora Lili Vu, também foi o Sakurai. Entende? Aqui, tem três com relação ao Sakurai. O Mati Rai, a Lili Vu e o Sakurai. Provavelmente dito. Agora, aqui, a Hazel Morris. Isso aqui foi devido ao processo nosso de trabalho com os americanos. O Isidore Duarte Santos era um grande espírita português. Na época da ditadura de Salazar. Ele conseguia ser alguma coisa, porque esse cara era comandante, almirante, etc. Agora, o outro aqui, Maurice Barbanelli, era um camarada, que era um grande jornalista, que era o que dirigiu o Psych News, que era as notícias psíquicas, que era o maior jornal sobre o processo internacional de sensitividade para psiquismo, etc., no mundo que havia. Nós temos aí uma coleção desse jornal. Inclusive, tem reportagem minha com o Chico lá, etc. A gente participou desse jornal. Outra coisa. A revista do Isidore Duarte Santos também tem artigo meu. Tem artigo meu nessa revista, antes de eu publicar minhas coisas de psicografia. Isso lá em Portugal. Ele trabalhava na rua de Salitre, em Lisboa. E era a época do, sabe, da ditadura. E ele conseguia, porque ele era um cara que veio, era milico, de base militar. Ele conseguia. A gente deu entrevista para ele na redação, lá na rua de Salitre, bem licente de Lisboa. Agora, essas pessoas todas, eu devia e devo favores pela vida que fizeram. A Hazel Morris é a que me deu aula de aperfeiçoamento inglês. Ela foi secretária do MacArthur. MacArthur é o general MacArthur. Que ele é que segurou o Japão, depois que o Japão se rendeu, ele foi lá e refundiu o Japão. Sim. Então, ela conhecia tudo lá. E ela era amiga do Sakurai. Ela foi uma dos que me abriram as portas. Você está entendendo? Foi ela e a outra era a Ana Dixpil, que era a viúva do Dixpil, que era o grande judeu. E essa fisicamente eu já tinha morrido e me ajudou também nos processos das viagens, as coisas todas. Esse ajudou muita gente em Hollywood. Ele fez muita coisa lá. Essa semana, eu vi um filme do amigo meu, Frank Skinner. Apareceu um filme daqueles antigos, eu fui olhar. A música é toda dele. Ele ganhou vários Oscars, etc. Esse eu tive na casa dele. Tivemos festas juntos, etc. Frank Skinner. Entendi. Uma grande cabeça esse cara. Esse Frank Skinner é desse povo também, de Hollywood, aqui. Do jeito da Hazel Morris, etc. Agora, a Hazel é aquela que tinha uma, vamos dizer assim, um chalé serília, lá no Liger World. Que é a terra do lazer. Entende? A terra do ócio. Que era para as pessoas de idade. Foi a primeira feita na terra para o povo de idade. Como é que a pessoa pode viver em conjuntos gerontos? Sim. O povo da terceira e quarta idade. Tipo de condomínio, né? É. Foi lá na casa dela que eu vi a primeira vez dezenas de canais de televisão ao mesmo tempo. Isso foi na década de 60. O Brasil ainda não tinha. Então você escolhia, e outra coisa, lá você escolhia apertando os negócios. Não era como o controle rebotão. Você apertava assim, dava o canal lá. Era muito engraçado aquilo. Legal. Aparece que eles fizeram isso para ajudar a turma de idade. Sim. Uma outra coisa, no Líger World, é onde que eu vi pela primeira vez, bem assentado, o processo daquelas garras que furam os pneus. Então, não tinha muro na entrada. Se o carro entrasse, ao contrário, furava os pneus dele, estourava tudo na hora, não tinha jeito. Agora, tudo com guarda, guarita, aquela coisa toda, e o lugar sem portão. Legal. Entendeu? Muito tem feito. Tanto para entrar, como para sair, não tinha portão. Entendeu? Entendi. Legal. Agora, foi lá que eu vi. Outra coisa. Lá tudo é jardinário. O jardim de Líger World era cheio de lebre. Elas deviam correndo, passavam nas suas pernas. Tantas que haviam, e eles deixavam. E outra coisa, o jardim era conservado. Eles começaram a estudar o que a lebre gostava. Então, plantava coisa para ela e plantava as flores que elas gostavam. Entendeu? Com isso, conservava o jardim. Mas lembra? Todo lado, se olhava, tinha lebre. Branquinha, grande, comprida, corrente e tal. Uma beleza. Aquilo, para as pessoas de idade, era uma beleza. Outra coisa. Havia no centro um local de reunião. Que é isso que eles falam, local de conveniência aqui. Um negócio mais ou menos nesse sentido. Mas, na década de 60, eles não usavam essa palavra conveniência, não. Ali era o centro, onde todo mundo ia. Você podia ter refeições. E outra coisa, lá designavam as aulas. Então, todo mundo lá estudava espanhol. Era uma das coisas que eu fui ver das classes de curso, das pessoas de idade. Todo mundo estudava espanhol. Porque, em Los Angeles, em Califórnia, sabe saber o processo espanhol. Mas estudava um monte de idiomas. Aquelas pessoas com 70, 80 anos, todo mundo na escola. Um monte de gente. Agora, faziam festas, as reuniões, os eventos. Agora, ela, ela tinha uma, sabe, possuía lá uma dessas vivendas. E muitas daqueles chalés, tudo de dois andares, tinha uma inspiração espanhola. Então, tinha o chalé Sevilha, sabe, entende? De um jeito, de um tipo, de outro, quanto é tipo. Mas tudo com origem, assim, espanhola. Que eles fizeram isso, divida o processo de ser na Califórnia. Entendi. Agora, Lígia do Horto, era o negócio. Só se vendia o local lá, para a pessoa que tivesse 57 anos em diante. Menos, eles não vendiam em nenhum lugar. Só para ficar as pessoas de mais idade. Agora, eu passei lá uma temporada ainda, eu tinha 30 e poucos anos. Passei uma temporada, fui ver as coisas, como é que era, para examinar. Vê a psicologia das pessoas. Eles eram hoje fora de série. Outra coisa, eles tinham um livro sobre a cidade, como é que foi construída, tudo. Agora, um bairrão, grande, tudo fechado. Muita segurança. Esse povo aqui, quem que te acompanha mais hoje com as coisas da Conscienciologia, além do Sakurai? Tem mais alguém? O Sakurai está ajudando a consciência-terapia. Agora, o que é que se passa? O Paulo McDonnell nos acompanha aqui, que é o prefeito atual. Esse aí, ele está vivo. É o incidente de falar, que ele está aqui. Agora, dessa turma aqui, mais assim, mais depressa. Por exemplo, a Patrícia Kino também está viva. Está lá em NIO. Essa eu não tenho muito contato com ela agora. Agora, aqui, diretamente, eu acho mais mesmo é o Sakurai. O resto, tudo tem que estar engajado em algum serviço, alguma coisa. Pouco que eu sei. Por exemplo, o Maurice Barbanel, eu não sei o que se passa com ele. Pode ser até que esse cara já tenha até ressomado, eu não sei. Ele era uma pessoa de muita força presencial, esse Barbanel. Não era fácil. Muito simpático, extrovertido, comunicativo, fora de sério. Agora, o que é interessante é que o nome dele é francês, mas ele era uma grande personalidade na Inglaterra, que eu não entendi nada, que eu nunca pude entender. E ele tinha a cara mesmo de francês. Interessante. Você está entendendo? Era muito simpático esse homem. O Chico gostava muito dele também. Ele nos ajudou muito, o Barbanel. Entende? Porque colocou a gente no mundo com a situação toda. A gente pôde levar o Espiritismo para a Europa e para os Estados Unidos. Esse povo tudo nos ajudou. Nessa história, entende? A Hazel Morris também ajudou. Entende? Essa que está aí. Aqui são grandes personalidades, essas todas. Essa doutora de Nivu era uma chinesa de Hong Kong. Uma senhora personalidade. Lá também eu judei golfe com a chinesa. Agora, a coisa mais interessante é o seguinte. Se eu ia jogar golfe, você não via ninguém. É aquela pessoa, parecia que ela tinha uma burca. Ou qualquer coisa nesse sentido. Tudo tampado. Porque elas não tomavam sol. A pele, uma velhência, né? De pele. Então, você ia jogar golfe com aquela pessoa. Você não sabia se era homem. Você era mulher. Que bicho é esse? Aquela coisa. De cima e embaixo, tudo tampado. Para não tomar sol. Que sol nas Filipinas é sol tropical, igual no Brasil. Faz muito calor. As ilhas lá são quentes. Uma outra coisa. Lá tem muita mandioca. Igual aqui. Sabe? O fim do mundo. As Filipinas é um lugar muito simpático. Qualquer brasileiro que for lá passar uma temporada fica doido com eles. Fica tudo igual. Parece um Estado brasileiro. Por isso que os americanos também gostam muito de Filipinas. São de origem indígena e com base espanhola, né? E falam o tagalô. Que é uma mistura de indígena com espanhol. Então, é gente muito simpática. Agora, são tudo parecidos, mas tudo bonitos. As moças têm um tipo. Todas elas são bonitas, tudo daquele tipo. Entendeu? A maioria é muito bonita. É gente bonita, bem acabada, bem feitinha. Entendeu como é que é? Eu, genicamente falando, são os índios muito bem acabados. Muito bem feitos. Esculpidos. Agora, tem de tudo nas Filipinas. São sete mil ilhas. Eu percorri alguma das ilhas para ver os negócios certos. Agora, eu procurei evitar depois. Porque eu vi o negócio do vulcão, né? Eu vi o negócio explodindo lá. Então, eu fiquei meio assim. Negócio não é fácil. Negócio de vulcão. Nunca tinha visto aquilo, assim, mais de perto. Não é fácil. Agora, é gente boa tudo isso aqui. Eu estou colocando porque é o meu panteão. Das minhas recordações e meus agradecimentos. Minha gratidão a esse povo, né? Agora, eu acho que vocês todos deviam estudar os seus benenetes urbanos. Agora, o que eu arranjei aqui de expressão para mostrar o que é isso, é interessante, gente. Ver o que eu estou falando nesse vermelho. O que a gente está dizendo aqui com detalhes aí. Não é fácil. E outra coisa, o detalhismo também. Tem uma página inteira de detalhismo aqui para a pessoa ver. O que você estudou aí, ô chefe? O Valde, o seguinte. Esses benemertos, todos eles foram amparadores intrafísicos. Agora, na condição de conseques, como se encontra em geral o pessoal? Ah, muitos desses aqui foram longe. Por exemplo, a minha mãe está hoje ressomada nas Filipinas. A dona Hérvia trabalha, que não é fácil. Essa, fora de ser maestra, já era assim. Era uma pessoa dedicada ao processo de ajudar os outros, só pensava nisso. O Jerônimo Kahnigomid, ele foi o principal discípulo de Euripo Orsanufo. Eles perguntaram sobre ele, o Jerônimo é que era o discípulo de Euripo. E é esse que me convidou para ficar em Palmelo e dirigir a cidade. Agora, veja, eu era adolescente. Agora, ele viu o meu processo de fluido. Não, são os reflúvios, você. São os fluidos, meu filho. Você tem que levar isso a sério. Sua vida é assim. Ele falava desse jeito. Ele era um cara muito machão. O jeitão dele é muito primitivo. Não é esse que você foi no meio do mato? Foi no meio do mato. Lá, o negócio era tão primitivo. Que quando eu fui, não tinha lugar para mim, para minha mãe nem tomar banho. Então, colocava num gado de água, sabe, um balde com água. Você puxava a corda para vir a água em cima da gente. Que era o jeito. Porque não tinha bacia, não tinha nada. O negócio tudo veio do mato nessa ocasião. E ele estava começando a fazer lá. Que era para fazer uma casa. Que era um centro espírita muito grande. E o outro era um sanatório. Um hospital. E ele queria que eu fosse para lá, já imediatamente, para tomar conta. Eu falei assim, olha, eu não posso. E a minha mãe melhorou lá com ele. Minha mãe estava praticamente desenganada. Ela estava com um processo de fígado bravo. Uma hepatopatia, tipo cirrose. Saiu de lá, estava boa. Agora, a gente fez tudo na base da, praticamente, materialização. Efeito físico. Em tudo quanto era médio. O Jerônimo Candim, naquela ocasião, tinha uma médium. Que era preta, retinta e de pé no chão. Ela não tinha nem sandália. Essa mulher era formidária. Essa é impressionante. A ectoplastia dela. A situação toda. A gente, nós mexemos assim. Tinha um cara que estava com câncer. Tinha a mãe que estava, minha mãe que estava doente. Então, o Jerônimo Candim segurou do lado. Eu segurei do lado. E a médium segurou lá no meio também. Nós seguramos a mão. E ele começou a falar uma opção de coisa. Fez lá os troços dele. Evocação, tudo isso. Daqui a pouco, a gente sentiu aquele monte de energia. Aí, eu olhei para o nariz do cara. Começou a transfigurar o nariz dele com câncer. E dorou na hora. Isso, o sol batendo na gente. Agora, não tinha lugar melhor para fazer do que ali. Agora, na hora então que a minha mãe tira a mão da minha mão, ela faz assim, começou a cair um perfume da mão dela. Você está entendendo? Como se ela tivesse molhado a mão dentro de um vidro de perfume. É dali que ela melhorou. O homem melhorou no câncer. Ela melhorou na hora. Então, o Jerônimo Candim achou que, devido a minha presença junto com a médium, que nós poderíamos fazer muita coisa junto. Porque tudo era médium de efeito físico para cirurgião. Você está entendendo? E o pai já tinha razão. Eu já tinha feito isso. Já tinha trabalhado com essas coisas. O mais sensitivo deles parece que era o Jerônimo. Como é que é? O Jerônimo foi o que era mais sensitivo dessa turma toda? Ele era sensitivo, ele era forte. Mas aquela mulher, não sei quem é que era maior ali. O mais éramos nós todos. Minha mãe, eu. Todo mundo estava dando energia, né? Aquele homem mesmo que estava com câncer, que melhorou, ele devia ter ectoplastia. Porque aquilo foi uma coisa instantânea na hora. Eu só vi casa igual esse nas Filipinas, no Hawahe, no Havaí. Lá no Hawahe eu vi umas coisas dessas, de cura assim na hora. Outras coisas que eu vi mais ou menos assim, mas que não eram do mesmo tipo, procedimento, foi nas Filipinas também, com as moças. Às vezes tinha moça de 17 anos que fazia isso. Tirava as coisas da barriga do povo assim. É diferente do arigó. Não, o arigó era diferente. O arigó fazia assim, ó. E pedia, não, ó, eu estou precisando disso. Aí começava a cair umas gotas. Você não sabe, do teto. Caia e ia para o olho do cara. E colocar no olho e melhorar na hora. Uma loucura. Isso aí é a coisa de efeito físico. Agora, ó, pior não é isso não. O pior é aquela dona no Rio, que era da, que ela fazia os antidespaques. Então, ela desfazia os processos dos despachos. E mexia com esse processo de umbanda, tudo isso. Então, ela começava, concentrava, começava a mexer com as mãos. Daí a pouco começava a aparecer tudo quanto é coisa fedorenta na mão dela. Chegou um dia que tinha 80 quilos de coisa fedorenta na mão dela. Aí tinha que enterrar aquilo tudo, que era os despachos que o povo fazia. Agora, tinha mau cheiro. A história tinha mau cheiro. Às vezes, umas coisas muito escuras, pretas, cinzas. Tudo é efeito físico. Agora, o efeito físico mesmo, maior, que eu acho, é de criança. São essas adolescentes que são, é para o centro, né, consciencial. Então, eu já contei o caso, por exemplo, daquela família. Lá, que eu fui ver e que eles me chamaram, porque eu estava vendo lá uma porção de pedra e pegando fogo e acidente e coisa que estava acontecendo. Então, nós chegamos lá para ver e aí eu senti aquele cheiro de fogo, de incêndio, alguma coisa que estava sendo queimada. Mas estava tudo fechado. Aí eu falei assim, não, eu já sei onde é que é. Tinha uma canasta enorme, tinha vindo da fazenda. A hora que eu levantei assim, apareceu aquele fogão lá de dentro. Ah! Na minha cara. Agora, como é que é possível o fogo lastrar dentro de um lugar fechado? Quer dizer, uma loucura. Mas tudo assim. Agora, foi nessa casa que a hora que nós estávamos indo embora, houve aquele negócio chamando a atenção da gente. Como se fosse um estado daí. Bum! Chamou, nós fomos olhar, tinha uma espécie de carvão que tinha saído do lugar que estava queimando. O carvão subiu assim e começou a escrever na parede. Igual que tem um negócio, no Velho Testamento, tem um lugar desse. Marcha, Tarens, aquele negócio. E escreveu. Eu já falei isso aqui. Então, tinha um cara que ia ser eleito. E ele foi eleito. Estava escrito. A pessoa escreveu, sabia que era aquilo. Ia ter eleição e ele foi eleito. E o carvão escreveu o negócio na parede. Agora, foram pouca gente que viu. A maioria da própria família que viu junto comigo. Mas eles ficaram tudo bestas de ver o negócio. Agora, eu quando fui lá, o negócio aumentou, você está entendendo? O tanto de... Mas também acabou. Depois disso não teve mais nada. Agora, eu vi qual foi a criança. No caso lá, viam várias crianças. As meninas eram muito bonitinhas, tudo pequeno. Mas a principal mesmo, devia ter uns quatro anos. A meu ver, que era a principal. Eu sentia por causa do processo de energia na criança. Uma vez se contou também nas Filipinas que se viu muito fenômenos também. Pois é, nas Filipinas tinha um monte de coisa. Porque lá que teve o Aguipaua. O Aguipaua era considerado o Arigó das Filipinas. Agora, ele perdeu todas as possibilidades dele. Depois que ele ficou doido com dinheiro. Entende? Com isso, ele foi por Aguabafa. Eles não acreditavam mais, não admitiam mais nada. Começaram a combater. Porque faziam viagem do mundo inteiro para ir lá. Para ser tratado por ele. O nome dele era Tony Aguipaua. Eu conheci o Tony. Com a história toda. Mas depois eu vi que não dava. É igualzinho. Muitos médios passaram por isso. A hora que eles acabam. A possibilidade do efeito físico. Ele começa a fazer mistificação. Ele fralda. Ele inventa. Entende? Mistifica. Essas coisas tem. Mas o processo dá para trás. Quando você apega muito a dinheiro. Começa a dar algum acidente de percurso. Dá para trás. Aí quase sempre ele vira político. Do jeito que o Edson. Que o Valcante queria virar político. Que é um negócio que eu falei para ele para não entrar. Não adiantou. Outros começam a ser industriais. Empresários. Arranjam muito dinheiro. O povo começa a dar dinheiro. Isso eu vi vários que se perderam em São Paulo. Porque os industriais davam dinheiro para ele. E aquilo então desviava. O cara perdia as possibilidades. A potencialidade acabava. Agora tem muita gente assim. E tem gente que acostuma com aquilo a vida inteira. Muitos morrem. O caso do Arigó. Ele morreu até o mais cedo. Porque ele dirigia em alta velocidade. Eu mesmo falei com ele para não fazer aquilo. Porque ele ia acabar morrendo. E o Chico já vier na minha presença. Ele falou. O Val tem razão. Isso é um perigo para você. Mas não adiantava. Ele era um problema. E teve uma gente assim. O Mirabelli foi a mesma coisa. O Mirabelli. O Mirabelli. Ele atravessava a rua. E não olhava os carros. Aí passaram em cima dele. Não passaram porque ele achava que parava tudo. A energia dele. Valdo. Valdo. Sim. Aqui no ar. O caso que o Gandhi pode estar incluído aqui nessa lista de beneméritos. É. Gandhi. Gandhi. É uma atma. Gandhi. Não. Gandhi é outra coisa. O Gandhi era um cara que estudou os processos de advocacia. Alguma coisa nesse sentido. Aí ele encontrou com a Blavats. Que a Blavats passou o sermão nele. O que você está esperando que você está fazendo aqui? Vai lá para a sua terra. Melhorar aquele povo. Vai libertar seu povo. Colocou ele no lugar. Com isso ele foi fazer lá o Satiragaya. Você está entendendo como é que é? Mas ele foi assistencial. Para melhorar. Então ele foi um grande cara da não violência. Que é do pacifismo. Ele talvez foi a pessoa assim mais conhecida internacionalmente. Que teve mais êxito com o pacifismo. Porque tem muita gente que faz pacifismo que é negativo. Se tiver aqueles que fazem bons. Agora o Gandhi foi fora de série nisso. Agora era muito demagogo. Com o tempo ficou demagogo demais. Igual a dizer que o negócio. Que quando ele morreu só tinha 18 objetos. Que eram os objetos que estavam na roupa dele. Mais nada. Isso para mostrar que ele era, entende? Que ele deixava. Que era desapegado. Isso é bobagem. Coitinho fácil. Mas agora isso na Índia tem valor. Eles dão muito valor para essas bobagem todas de necessismo. Mas ali foi bastante assistencial ali. A nível de policarma ali. Que atingiu várias pessoas ali. A questão da libertação da Índia, da Inglaterra. Como é que é? Eu não estou entendendo. Ali ele foi bastante assistencial. No sentido de policarma. De fazer assistência a milhares de pessoas ali. Pois é. Agora o problema mais sério é ele libertar a Índia dos carrascos britânicos. Da Camuels. Isso é que foi importante. A Bessam também ajudou ele. Quem? A Anne Bessam. A Anne Bessam. A Anne Bessam era uma inteligência essa mulher. Fora de série. Era a mais culta do que esse povo todo. Era uma das melhores pessoas. Da teosofia. Eu considerava a Anne Bessam em muitas coisas superior a Blavatsky. É o Cristina Murchi. A Blavatsky era assim muito umbandista demais. O meu gosto. Ela fumava charu. Vocês têm uma ideia. Ela foi mãe do Cristina Murchi. Outra coisa. Ela combatia os fenômenos para os outros. É só os dela que eu ali. Isso é um erro. Mas ela foi para a Índia ajudar o Gandhi. É. Ficou lá um tempão. Eu queria perguntar. O Geronimo Candinho, ele que foi que teve aquela morte com abelhas, que você fala? Não. Não tem nada que ver com isso. Ele morreu antes disso. O cara que morreu da abelha é um grande médium que tinha lá, que era de efeito físico. Era em Palmelo também? Hein? Era em Palmelo também? Era em Palmelo. Morreu. Agora, morreu nos dias que houve um negócio que eu falei que aconteceu. No urbanizador, né? No urbanização. Eu avisei antes que ia acontecer. Depois que passou aquele dia, nós vamos olhar. Tinha os quatro fenômenos internacionais que aconteceram quando ele foi embora. Quer dizer, há um baque, né? Há uma faz marola, né? Não é marolinha. Marolona. Entendeu? Faz marola. Esse, então, foi depois do Candinho? Foi. Candinho, ele morreu, presta atenção. Em 71. Ele morreu aqui, eu acho que estou falando aqui a data dele, não sei. Tá, foi em 81 que ele morreu. Isso aí é bem mais para cá. O negócio dele. Foi alguns anos depois. Agora, Jerônimo Cândido Mídio. Mas ele se chamava de Jerônimo Cândinho. Cândinho. Cândido. É o mesmo nome do Chico Xavier, que era Francisco Cândido Xavier. Tinha Cândido nos dois nomes. Mas o seu contato com ele não foi tão, assim, longo, né? Foi só mais... Foi só por causa da mamãe, né? Minha mãe. Por que você coloca ele nessa lista, assim? Qual que é a... Ah, porque ele ficou doido comigo, né? É meu amigo, porque ele era discípulo do Eurípio. Gente que é do Eurípio, tudo é meu amigo. Igual a família do Eurípio, a irmã dele, a sobrinha, aquele povo todo, tudo eu tinha contato. Eu fui a essa caminha dezenas de vezes. Para fazer palestra, reunião, o que você pensava? Ficava doido aí, o Eurípio. Foi o Eurípio que salpou o Walter. Está entendendo, meu irmão? O Walter. Ele é que fez a cirurgia lá, com a dona Maria. Está vendo? E tirou o negócio da cabeça lá, porque ele estava aguentado. Ele ia morrer mesmo. Eu estava desenganado. Estava bem estranhado. Tudo alterado. Agora saiu dali, bom. Agora, eu ajudei ele fora do corpo. Está entendendo? O processo do meu irmão. Junto com o Eurípio. Quer dizer, nós fizemos uma dobradinha. Ele com o CX e eu com o C. Junto com a dona Maria. Aquela médica. Junto com quem? A dona Maria. A dona Maria. A dona Maria. A dona Maria é modesta? É. Não, não é modesta. É a dona Maria de Monte Carmelo. A mulher do sargento Amistides. Entende? Esses dois também se... Foi a maior médica para esse Monte Carmelo naquela época. Mas depois os dois também se perderam, não é, Valter? Por causa de dinheiro, essas coisas. Foi. É um monte de dinheiro. Os poucos tudo é assim, não é? Aquela moça da materialização, lá do Cruzeiro, também se perdeu por causa do processo de dinheiro. Todo mundo tem efeito físico, mas tem que saber aplicar, não é? Tem que dar um jeito. Esse outro também. Junto com o efeito físico, você dá a sua algileira. Esse não entende. Ninguém entende isso. Junto com a ectoplasmia, você dá o seu bolso, você dá o seu dinheiro junto. Você não recebe, não. Você não dá ectoplasmia e recebe dinheiro, não. Se for, vai guardar na sua cadeira. Por isso que a gente tem que dar as coisas. Esse é o motivo, por exemplo. Livro nenhum meu, eu nunca recebi dinheiro disso. Sempre doei, 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 doei. E se não, você perde, você está entendendo? Vamos dizer, assistência, não é? Esse era da mesma linha do candinho, de ectoplasmia, esse que morreu com as abelhas? Era. Era fortão. Faz uma opção de coisa. É interessante, todo tem um padrão de temperamento mais ou menos igual, né? O Arigol, o Candinho, a Maria Modesta. Agora, olha, devido o nosso, o doutor Benito Carelli, que era o advogado do meu amigo, que foi até, eu trabalhei com ele, ele trabalhou para a empresa minha também, o Benito. Ele trazia tudo quanto era médium, com problema, para a gente consertar. Entendeu? O cara começava a desviar, dava alteração, é desvio, a gente trabalhava. Agora, teve vários desses que eu trabalhei e tive que mexer com um ectoplasmia junto com eles, para revigorar a pessoa. Eu trabalhei com um monte de médium, que o Benito levava lá em casa, e um monte de médium também, uma série dele, legiões dele, que a BRAP levava lá em casa. Era a Associação Brasileira de Parapsicologia. Esse povo levava a frente dele. Agora, eu, que já tinha feito muita experiência, durante os 12 anos que eu evitei vida pública, que eu estava fazendo experiência. Vocês sabem que eu tinha visor infravermelho da Guerra da Coreia, para ver o escuro. Então, ninguém me tapeava, não dava, porque apagava as luzes, eu olhava os médicos, eu via tudo, se tinha alguma coisa errada. Ficava tudo claro. Agora, o meu visor era enorme, pesava vários quilos, e veio da Guerra da Coreia. Foi usado na guerra. Agora, quando ele chegou, eu comecei a mexer com a energia, todo dia mexia lá. Porque aquilo tinha entrado na guerra, sei lá, contra, eles mataram tanta gente lá junto com aquele negócio. Agora, depois, ele foi servir, até que depois ele deu um defeito. A última vez, eu dei para o Hernando Guimarães Andrade, o Enzo, o negócio que era um aparelhão. Agora, era o máximo, você vê no escuro. Com o tempo que você se acostumava com aquilo, sabe? Você via tudo mesmo, bem claro, uma coisa muito boa. Hoje, já tem aparelhos bem melhores do que isso, para ver. Visor infravermelho, muito sério. Eu fiz isso com muita gente, eu vi muito médio por aí. Qual foi o critério que o senhor usou para escolher esse perimérito humano? O senhor escolheu sete nacionais e sete nacionais. São esses que eu devo mais, que eu lembrei. Pode ser até que eu esteja errado, porque às vezes, nós somos boboca para analisar certas coisas. Mas, para mim, esses aí são os meus máximos. É aqueles que eu devo mais. Bom. Entendeu? Obrigada. Só de colocar a minha mãe aí, já resolve muito. Você está entendendo? Outra coisa, a dona Herma, o próprio Chico me ajudou muito. Entende? O Jorge Manuel Galho é o tal que pagou para mim o ISS. NPS, na ocasião. Sabe por que? Eu tinha deixado, não ia pagar mais. Mas ele ficou com medo do meu futuro. Porque eu dava tudo para os outros, ele via como é que era. Então, ele chegou lá e pagou. Era um ano e tanto que tinha que pagar. Ele pagou tudo, trouxe tudo em dia. Aí, eu fiquei. Me chamou as falas. Fiquei com vergonha. Tive que pagar o negócio todo até o fim. Agora, paguei da tal maneira que, deia pouco, com 35 anos, me deram aposentadoria. Não era vergonha, era total. Mas, era o jeito, era obrigado. Eu continuei pagando as coisas. Eu entendo. Só um outro detalhe que eu observei aqui. O primeiro da lista dos benemérgios nacionais é a sua mãe. O Chico Xavier é sua ex-mãe. É o quê? Ex-mãe também. Ex-mãe, numa outra vida. É, também. E a sua sogra, por acaso, não foi também uma ex-mãe? Não. Essa aí foi minha amiga de muito tempo, junto com o irmão dela e junto com a minha mulher. É coisa da Europa. É tudo alemão. É do meu lado alemão, lá do povo antigo. Que eu tenho uma parte alemã e tenho uma parte inglesa muito forte. Você está entendendo? O Zéfero, lá com as coisas. O que é? Sobre as suas investigações com esse aparelho da guerra da Coreia, o senhor pesquisava e pode dar as fraudes, possíveis fraudes. E o senhor chegou a encontrar a fraude, o que o senhor fazia? Não, o senhor é mais fácil que tem. Por isso que é que você não pode confiar em ninguém, você tem que ver tudo. O que tem mais é farce e justificação. Então, o senhor falava na hora, desbaratava na hora? Não, eu caía fora, deixava para lá. E avisava para quem me chamou, quem estava lá interessado, eu falava, ele está fazendo fraude, ele faz isso, isso, isso. Agora, tinha caso que arrebentava, porque a pessoa achava, por que você vai embora? Começava a insistir, eu abri o jogo. A coisa que mais acontece nisso, em matéria de perfume, tem uma coisinha pequenininha que o cara só aperta assim, sai perfume. Uma coisinha que eles usam, tem até mágico que usa isso. Isso eu vi gente usando. Outra coisa é lanterna, muito pequena, que acende luz, que sai diretamente pela corretora. Agora, efeito físico, eles às vezes usam lanterna com toalha. Tudo isso eu vi. Agora, com o passar do tempo, eu não precisava mais de ver isso, porque eu olhava pela pessoa, vi o jeito, a aura, via que tinha sede, falava assim, esse aí é um mistificador. E era mesmo. Quando você via que o médium, ou a médium, estava mal assistida, podia saber que tinha mistificação. Agora, tem casos que eu já não usava mais isso. Por exemplo, o Thomas Grimort, eu fui ver e vi que tinha problema errado. O meu filho estava até comigo, viu as coisas, mas aquilo estava óbvio, com ele era farsa. Mas era farsa também? Mas ele tinha efeito físico. O pior é isso, é a mistura. Você está entendendo? O real com o irreal. A mistificação com a verdade. Isso é um fato. O fenômeno existe, mas... Agora, por exemplo, há casos difíceis, há casos muito difíceis de ver isso. Entendeu? Agora, vi gente que fazia cirurgia, outros que tiravam as coisas, aí mesmo no Brasil. Gente conhecida, outros menos conhecidos. O processo da paracirurgia, eu estudei fundo, eu fiz um livro, eu não publiquei. Eu só tirei o resumo e coloquei no projeto de cirurgia. Eu fiz um livro para mim, com todos os detalhes, a coisa toda, na ocasião. Porque eu sabia também que isso ia cair. Isso não ia continuar. O Palmao já tinha me falado. Pessoal, aproveita agora, porque isso aí vai desaparecer. Por que, professor Waldo? Por causa dos interesses da comunicação, a informática. Entende? Tudo isso ia desviar os interesses. Entende? E foi o que aconteceu. Tudo a gente tem que cultivar. E efeito físico é uma das coisas que você tem que cultivar demais para manter. Porque senão não dá, não. Por isso que vocês são de efeito físico. Às vezes demoram anos até o negócio começar a funcionar. Por exemplo, essa escolha que eu trouxe aí um dia desse livro, que é coisa recente lá da Inglaterra. Estão certas. A técnica é aquela mesma. É daquele jeito mesmo. Agora, tem aqueles picos altos que o negócio funciona. Por exemplo, na Casa do Cinza. Nós chegamos a tirar fotografia de ectoplasma. Estava alguém, eu verava, ficou com isso tudo. Eu mesmo participei das reuniões. Agora, dava aquelas volutas de coisa branca, assim, ó, que parecia um macarrão branco enorme. Era ectoplasmia. De tudo quanto era jeito. E outra coisa, se sentia. E aquilo era tirado no escuro e aparecia o negócio. Sabe? Era impressionante aquilo tudo. Agora, nós tivemos que fazer uma casa especial para fazer esses fenômenos todos funcionarem, que era a Casa do Cinza. Tinha até buraco. Entrava o vento num lugar e saía por outro. Vocês estão entendendo como é que é? Tudo de casa pensada. E tinha água corrente. A gente deixava num canto. Agora, aquela água corrente, em parte, já foi também instrução que o Talmau dava na reunião. Porque o Talmau é um dos que dirigia a reunião. Que assessorava. Isso é fisicamente. Mas, em parte, também, é devido à Câmara de Reflexão. E lá, tinham vários maçons, né? Lá, a turma toda, a equipe de maçons. Então, o que que se passa? Eles sabiam da Câmara de Reflexão que tinha água. Então, estudaram o negócio também, que é importante o processo hídrico, na questão da ectoplasmia. Que é o negócio do IEM. O IEM, por exemplo, gostava de tudo que ia trabalhar, que tivesse uma correnteza. É tanto que, quando nós chegamos aqui, eu falei assim, nós vamos fazer qualquer coisa de SCP-2, falei para ele. Nós vamos fazer perto do rio, lá embaixo. Pé daquelas árvores, lá bem. Ficar bem perto do rio, do riacho que passa. Eles gostavam disso. Na casa de cinza, tinha lugar. De vez em quando, a gente abria a torneia e deixava a água correr. No canto, saía a água. Aquilo melhorava, porque aumentava a parte, né? Vamos dizer, o percentual hídrico do ar. Valdo, qual a diferença do benemérito urbano e aquela amizade inesquecível que a gente chegou a conversar nas tardes? Amizade inesquecível, às vezes, é mais um processo intelectual. O benemérito, não. Ele mexe com a energia, ele mexe com o dinheiro, ele mexe com a sua vida. Ele enriquece você do ponto de vista material. Agora, esse é a personalidade inesquecível, é a afinidade que você tem e que mexe com o mental soma. Já não é mais o soma, propriamente digo. Aqui, é mais um processo material que envolve tudo. Muito embora, aí no meio também pode ter a personalidade, sabe? É quase um anfitrião, assim, né? Esse aqui, né? Mas é, tanto uma coisa quanto outra. Tem outra dúvida dessas personalidades que você colocou. Aquelas que estão dessomadas. Tem alguma que você não encontrou fora do corpo? Tem várias, né? Eu não sei o que aconteceu. Tem muitas que eu perdi. Perdi de vista, eu não sei. Inclusive, essa turma lá do Oriente. Eu não sei o que aconteceu. A Dulce está estudando. Ela encontrou agora as coisas do Mata Rai, né? Vamos ver o que quer que você encontra dele aí. Eu não sei o que quer que vai ter. Mas eu não sei. A própria Patrícia Skinner, ela é lá de New York. Atualmente, eu não tenho muito contato com ela. Tem alguns anos que eu tive muito contato. Hoje, eu não tenho mais. E teve algum que você também não tem muita noção sobre o passado de vocês dois? Ou a maioria teve alguma coisa? Não, alguns eu não sei nada. Eu sei que houve, mas eu não sei o que. Entendi. Você saber esse negócio de saber, está tudo errado. Eu estava explicando isso aqui. para a Cristiane e para a Magali. O seguinte. A hora que eu falo uma coisa da vida do passado de uma pessoa, isso ainda não é ideal, não. Por quê? Está só de um lado. Isso aí, o ideal é a mutualidade, a reciprocidade. Ele devia chegar a saber quem é que ele foi e falar quem é que eu fui. Do jeito que é que eu sei quem é que eu fui, do jeito que eu falo para ele quem é que ele foi. Agora, não, está só a metade do caminho aqui. Esse negócio está mal feito. Então, na próxima vida, eu exijo que eu vou ficar calado. Eu quero ouvir primeiro vocês. Depois é que eu vou falar. Vocês estão entendendo como é que é? Agora, esse é que é o caminho que nós estamos. E o próximo passo é o da mutualidade de reações. Para não ficar assim, unitário. Entendeu? Num lado só. Via de mão. Pé quebrado. Pé quebrado. Você está errado. Entendi. Entendi. Mas agora, você já tem gabarito para essas coisas todas. Vocês vão chegar lá. Entendi. E outra coisa, com toda essa munição que a gente tem feito aqui, não é isso? Não é possível. Alguma coisa vai dar. Algum resultado. É muita azeitona. É muito insumo. 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 É muita coisa. Estamos usando muito insumo. Quer dizer, gasolina azul. Não é possível. Alguma coisa vai ter. Eu estava explicando para ela aí o verbede que eu estava acabando de fazer aqui. Ela aprovou. Então, eu nem vou falar com vocês, porque ela já aprovou. Então, eu vou fazer o verbede. Olha como é que é. Ela dá tertúria. Esse é dos avançadinhos também. Esse que eu vou fazer. Eu tenho outra dúvida. É a questão do benemérito urbano ser duplista. Você vê que isso é mais raro? Duplista. Isso tende a ser mais raro ou não? Eu não estou entendendo. O que é duplista? Dupla. Duplista. Duplista, benemérito urbano. Sim. A tendência é ser o principal ou não, ou ser mais raro? Você chegou a... Não, isso aí varia. Outra coisa. Você tem milhões de pessoas no seu grupo evolutivo. Por ter sua razão de ser. Por exemplo, desses aqui, olha. Tem muita gente que procurou a gente por assistência. Porque precisava de assistência. No entanto, acabou assistindo a gente. Aqui tem vários aqui. Eu não vou falar quem. Entendeu? Por exemplo, o próprio Chico Xavier. Eu fui lá porque estava em crise. Porque a minha mãe me pediu. Senão eu não teria ido lá. No fim. Ele também me ajudou muito nas coisas todas que tem. E assim é um monte deles aqui. Tem coisa que foi procurada. Ele foi atrás da gente. Tem que ver como é que é. Agora, no fim, há uma reciprocidade de assistência. Interassistencialidade. Sim. Sim, professor Waldon. Na página 107, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, lá em princípio... É, princípio... É, princípio... É, princípio... O princípio básico da mega fraternidade. Sim. E o trinômio, cosmoética, universalismo e mega fraternidade. Eu gostaria que o senhor me desse alguns exemplos, explicasse um pouquinho mais. Aqui, o caso todo é o seguinte. O princípio básico da mega fraternidade. Qual que é esse princípio? A mega fraternidade caminha com a cosmoética. Então, a primeira coisa é você fazer o código pessoal de cosmoética do ponto de vista teático. Você vivenciar isso. Isso aí é que é o início da fraternidade. Outra coisa séria da mega fraternidade é você sustentar tudo isso através da sua proex consciente, sabendo o que você está fazendo. Com o passar do tempo, inevitavelmente, você vai ser uma mini peça dentro de um máximo mecanismo assistencial. Isso é a mega fraternidade. Aí vem a Tenebs, o Fietz, etc. Agora, crescendo aqui, ou o trinômio, cosmoético, universalismo e mega fraternidade. Cosmoético, você já sabe o que é. O universalismo é a mega fraternidade em si, só que tem do ponto de vista filosófico. Agora, a mega fraternidade é a vivência da filosofia prática da mega fraternidade. Entende? É isso aí. Esse é o trinômio. Agora, você veja. O benemérito urbano, ele está dentro da conviviologia. Essa convivialidade ou conviviologia é a grupo-carmologia, a sociologia, a geopolítico-ologia. Você olha lá. Interdisciplinologia. Estou falando isso tudo ali. Agora, lá no fim eu falo. Policarmologia e paradireitologia. Esse é o caminho. É o que culmina tudo. É a cereja do bolo. Esse é o caminho da serenologia. A serenologia é a cereja do bolo, não é a cerejologia. Está certo? É a história. Valdo, olha só. Aqui na antonimologia tem lá o número 13, amnésia anticosmoética. Eu não entendi qual a relação que ele tem com o verbete aqui. A amnésia anticosmoética é aquela pessoa que não lembra de nada. Você, por exemplo, fez uma opção de coisa para aquela pessoa. E você encontra com ela agora, ela só te xinga, fica danada. A via chama você de careca. Entendeu? Mas eu sou careca. Mas não vê o seu lado bom. No entanto, ela deve um monte de favor a você. É uma amnésia. Então, ela não tem benemérito. Ela não tem gratidão. Ela não está sabendo de nada. É zero à esquerda. Entendeu? Professor, qual é o ponto que nós podemos utilizar dentro dessa lista de com passageiros para realmente colocar as pessoas? Qual é o diferencial? O que que... Aquilo que deu resultado. Porque a gente tem, em princípio... Você não precisa perguntar aquilo que deu resultado com você. Em princípio, nós temos uma série de... Você tem que reconhecer que a pessoa te ajudou. Tem gente que ajudou mais você do que outras. Sim. Tem níveis de ajuda. Agora, é você que sabe disso. Não sou eu, nem a Dulce. É você. Tem que ser. É o jeito. Talvez fosse o caso de fazer uma lista por diferentes níveis de impacto, ajuda ou mudança de algum ponto específico. Começa a funcionar. Agora, uma outra pergunta sobre o Paulo McDonald's. Eu queria que o senhor lembrasse a gente. Quando foi a primeira vez que o senhor teve contato com ele aqui nessa vida? Ele chegou aqui e queria fazer uma entrevista comigo, aqui no meio do mar. Então, a Graça estava lá, tirou uma foto da gente, ele segurando o microfone para eu falar na entrevista. Tem uma foto sobre isso. Isso foi em 85, 95. Faz 15 anos agora. Você sabe que o ano que vem nós vamos comemorar os 15 anos do C.A.E.C. Eles já estão preparando aí a festividade. 15 anos do C.A.E.C. É isso aí. E ele já tinha ideia? Já é a nossa cognópsia, o nosso bairro assentado. Não, foi nessa ocasião que eu falei que a gente ia gastar 13 milhões e meio de dólares. Eles falaram que eu era visionário. Não estava vendo nada, que eu estou falando isso no meio do mato, cheio de cobra, lagarto. O povo não podia demitir muito mesmo nessas coisas. Isso aqui era mesmo a zona rural para valer. Não tinha nada disso aí, não. Campo minado, era isso. Naquela época, ele já tinha ideia de seguir a carreira política, já estava querendo... Já, já tinha sido político, já tinha uma visão. Já tinha cargo, uma opção de coisa. Entende? Ele foi um dos primeiros que apareceram aqui. E nós, eu simpatizei com ele, vi o jeito dele, ele tinha chance e tal. Eu dei muita atenção para ele. Você lembra, né, eu conversando com ele, tudo. Um carro. Professor? Sim. Aqui no ar, aqui em cima no ar, aqui ó. A gente estava reparando aqui que todos os beneméritos listados, tanto os nacionais quanto os estrangeiros, eles têm na descrição assistente social voluntário. Certo. De todas as profissões. Eu escolhi de propósito, a dele. E seria tipo um pré-requisito, uma característica comum dos beneméritos e todos. Agora, tinha gente no meio desses aqui que eram totalmente dedicada à assistência. Agora, assistência social, né? Eu achei interessante isso. A dona Era era isso. A dona Era era só assistência. A loucou, o Chico, todo mundo sabe que era, né? E o Paulo? O Paulo também faz. Aliás, a preocupação maior do Paulo é saúde e educação. Até hoje. Agora, como prefeito, a gente pode considerar que ele é voluntário? Você sabe que o Paulo quer arranjar uma sala lá no hospital municipal para ficar lá, né? Sim, ele montou o gabinete dele lá no hospital municipal. Ele montou o gabinete dele lá no hospital municipal, agora, para acompanhar as obras. Mas ele seria voluntário sendo prefeito, assim? Assistente social voluntário? A Elva, só de ser prefeito, qual que é uma das funções da política piores que existe? Você tem alguma pior do que ele ser prefeito? Eu não vejo nenhuma. Olha as piores que tem. Agora, o cara, a primeira que ele entrou foi um monte, foi uma coalizão de um monte de partido aí que eles juntaram para colocar o homem lá. Essa segunda, agora, ele ganhou facilidade com a história toda. Agora, outra coisa. Ele é muito bom, ele faz muita força. Agora, Foz é difícil. Eu sei. Devido ao negócio ser cidade-fronteira, toda cidade-fronteira é problemática. Agora, outra pergunta. Esse verbete é sobre o benemérito urbano, né? Quer dizer, relacionado às cidades. Existe também uma lista de beneméritos não urbanos? É, com você. Seria os rurais, sei lá. É, isso aí é um problema seu, te vira. Eu estou falando os meus da cidade. Eu falei urbano que é muito importante a vida na cidade. A polis, os gregos, clássico. Polis. Polis é a conta inópolis, o bairro. Sim. A urb, a urbanização. Foi isso que eu estou falando em urbano aí. A urbanização. O povo todo está caminhando para a urbanização. Está todo mundo, sabendo ou não, trabalhando com o reurbanizador. Entendeu? Entendi. Agora, é benemérito urbano, sim, porque trabalha com a urbis. Então, tem muita gente já ao longo da história da conscienciologia que chamou, chamava o ser, o espírito de consciência. Agora, o Jarbas falou, eu me lembrei, a Anne Beza, tem um livro chamado Studying Consciousness. Isso teve alguma influência em você pôr o nome de conscienciologia? Eu gostava dos negócios dela, porque eu conheci a Anne Beza. É, o nosso amigo conheceu. Zé, sabe bem da história. Ela é uma cabeça. Então, o meu irmão arrumou uma vez um livro original. Ela chegava assim, tinha uma força presencial, que era uma loucura essa mulher. O povo não sabe, não tem boa biografia sobre ela, não. Eu sei por causa do processo do Zé. Porque a gente tinha desconfiança, eu e meu irmão, porque ele arrumou um livro, esse Studying Consciousness, original em inglês, lá da história de Londres. Esse livro ainda não tem em português, não. Não tem, não é? Eu acho que não tem, eu nunca vi. Não tem, não. Agora, ó, sobre esse processo do Benemétrico Urbano, eu só quero te lembrar uma coisa aqui que eu não falei, eu comecei a falar, paramos. Presta atenção que aqui a gente fala todas, praticamente a cidade de todo mundo. Presta atenção. Então, Aristina Rocha, Monte Carmelo, Minas Gerais. Francisco Cândido Xavier, Pedro Eupoldo e depois o Berábano, que é onde ele esteve. A Dona Erna, foi em São Paulo e o mundo. Jerônimo Cândido Gomes, foi em Palmeiras, em Goiás. O Jorge, foi no Rio de Janeiro. Vocês lembram, quem é aqui do Rio, que lembra de uma rede de supermercado chamado Gaio Marte? Ele é o filho que é um dos que dirigiu o negócio. Eu ajudei ele lá para fazer propaganda da Gaio Marte. Naquela ocasião, já tinha as casas da banha. Ele era o Gaio, ele é o Gaio do Gaio Marte. O pai dele. Outra coisa, tem uma fundação que faz assistência, a Fundação Marieta Gaio, na zona norte do Rio. Agora, a Dona Marieta, essa pode ser, ela está aqui, eu estou sentindo ela. Essa aí é, pode ser. Essa foi a mãe dele. É uma das que ajudaram a fazer, junto com o marido, a rede de supermercado. Entendeu? O Jorge era filho. Agora, a Marieta, a Dona Marieta, ajudou muito o Chico com a assistência dele. Desde lá, de Pedro Deupoldo, aquela coisa toda. Agora, por exemplo, aqui, o Mário. A Uberaba, e até o Paraguai, o Mário andou ajudando as coisas. O Paulo McDonnell, todo mundo sabe, Forrest, prefeito. A Hazel Morris, é Los Angeles, só que tem que eu não coloquei aqui, que é Digital World, que é o bairro dela lá, com a situação toda. Isidore Duarte Santos, a Lisboa, Portugal. O Mathe Rai, era as Filipinas, principalmente Manila, que é a capital. Deliru, a China, e principalmente Hong Kong, que é de lá e que irradiava. Ela atingia a gente da China continental inteira. O Maurice Barbanel, é Londres. A Patrícia Kine, New York, e Pagmundo. E o Sakurai, Tóquio. Vocês não podem falar também que eu não sou uma pessoa internacional em matéria de assistência. Até um certo ponto, eu recebi, dei assistência em matéria internacional. E aqui eu não estou falando de uma opção de coisa, por exemplo. Eu não estou dizendo quem é que eu fiz assistência, por exemplo, em Vegas, Washington, e outros lugares mais nesse sentido. É um monte de gente. O senhor falou que o Paulo McDonnell, a bandeira dele, duas bandeiras, saúde e educação. Está aberto um concurso, salário do professor, 700 reais. Salário do médico, 9 mil. Como a valorização da educação? Professor, nível de pedido, terceiro grau, nível universitário. Nós todos falamos nisso, tem um monte de gente falando nisso. Tudo quanto é livro está falando nisso. Tinha que dar mais valor. Mas a hora que o povo elegeu um presidente anarfa, que não liga para a educação, dá nisso. Teria que melhorar. O outro que passou com o processo da educação, passou a siderúrgica para os outros, fez uma opção de coisa, quer dizer, isso é brasileiro. Se já arranjamos os brasileiros mais acertadinhos, não é isso? Mais assertivo para colocar lá em cima. Agora, vê se não coloca aí uma guerrilheira lá para dirigir isso, porque senão não vai melhorar nada. Porque quem forma os médicos são os professores. Os professores teriam que ser os mais valorizados, até os quais. Também acho. A base de tudo vem do professor, não é? Então, como eu achei isso um disparate quando eu leio o edital. Eu também acho. Obrigada. Agora, ele tem feito o que ele pode. As escolas aí, gente, o Paulo colocou ar-condicionado nessas escolas. A escola que não tem ar-condicionado, ninguém consegue estudar. É quente demais. Agora, esses dias mesmo, a Graça estava lá, não estava aguentando. A menina não estava aguentando. É calor demais. Se tem escola que ainda tem, que ainda falta ar-condicionado, é um problema. Agora, ele colocou ar-condicionado num monte delas. A Érico Viríssimo toda tem ar-condicionado. Uma das coisas que mais precisa das escolas em Foz é o ar-condicionado. Por causa do calor que está aqui. Vocês sabiam que na cidade, ontem, foi a 50 graus? Foi. Eles chegaram falando disso lá na escola da Graça. A 50 graus. Deve ser na rua, não é? Foi no Boicic. Pois é, é muito quente. Tem uns lugares mais quentes aí. Gente, eu vou responder aqui, que eu estou com uma série de perguntas. Poderia aprofundar em tecnologia as técnicas conscienciométricas, verbaciológicas, interassistenciais de resgate da respeitabilidade evolutiva? Gostaria de entender melhor a questão do resgate da respeitabilidade. O problema é o seguinte. É a hora que a pessoa desviou e ela precisa de acertar isso, ela começa a fazer assistência àqueles que ela esqueceu. Então, ela começa a repor a imagem que ela tem perante si mesma e perante os outros. Com isso, a respeitabilidade. Agora, o caminho é isso. É a conscienciometria, ela se examina, a verbação, ela fazer as coisas para depois falar, e a interassistencialidade o tempo todo. Esse é o caminho. Segundo informações dos ufólogos, está perto de o presidente Obama revelar oficialmente a existência dos visitantes extraterrestres. Já há alguns meses a ONU está tratando o assunto secretamente. Se isso ocorrer agora, quais serão os efeitos das pessoas pouco preparadas? Olha, eu acho que ainda não vai ter muita coisa, não. Extraterrestres só vai dar mesmo imbope a hora que eles desceram ali na Praça da Paz e fazer um comício. Eu só admito isso. De outro modo, fica muito na conversa, já houve muita discussão. Gente, eu escuto isso desde 1947. 47, 53, são 62 anos que eu estudo essas coisas. Desde os Fufus, os Fru's Fru's e aquelas coisas, todos os disco voadores. 1947. Eu tinha 15 anos e gostava de ler tudo. Aquilo foi uma... Sabe como é que é? Deu o boom no processo do disco voador. Então eu comecei a colecionar tudo aquilo. Eu já falei para vocês. Em 1950, eu tinha um dossiê com 150 recortes especiais sobre o disco voador, no Brasil e no exterior. Aí chegou um professor de odontologia, que era muito minha amiga, eu devia muito favor para ele, e me pediu para levar aquilo para os Estados Unidos. Ele levou para a autoridade dos Estados Unidos, em 1950. Agora, foram 150 recortes, meu. Eu lembro que eu completei o centésimo, o cinquagésimo, na hora, lá com ele. Eu falei assim, não, espera que ainda tem mais um para eu pôr aí. Aí eu abri a pasta, que era um negócio grosso, desse tamanho, e coloquei mais um recorte, que era um negócio com os dados. Ele ficou bobo de ver aquilo. E levou para os Estados Unidos. Ele dominava muito o inglês. Era um professor, um grande professor, a grande personalidade. Mas levou, porque ele me pediu. Eu disse, não, eu vou levar, vou conversar isso com as autoridades, que eles estão pedindo, eles estão querendo saber. Quer dizer, em 1950, os americanos já estavam preocupados com isso. Eles queriam saber. Naquela ocasião, eles achavam que eram os russos, é que tinham os russos voadores. E que eles iam dominar a terra através dos russos voadores. Tinha tudo quanto era conversa. Agora, entre 47, 48, 49, 50, eram quatro anos. Eu peguei 150 recortes sobre o assunto, escolhido. Diversos idiomas, tudo quanto é alado. Vocês pensam bem o meu trabalho, como é que foi. Agora, o doutor, a hora que viu aquilo, ele ficou besta. Não, Valter, você tem que me dar isso. Aí vai ajudar os outros. Eles estão pesquisando, vamos ver o que é que dá. Agora, nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Para onde foram os meus recortes, nem nada. Nunca ninguém me deu. Ele foi embora para os Estados Unidos, ficou por lá, mas não voltou. Ficou por isso. Agora, eu também aprendi. Eu falei assim, nunca mais eu dou nada. O dia que quiser, a pessoa anota onde é que é, ela vai procurar refazer, porque eu não vou dar mais nada. Perdi tudo, não tenho mais nada. O fato de minha esposa não ter passado por processo de religião, é exemplo do batismo, interferirá em nosso relacionamento na questão das energias? Não sigo mais religião. Como posso dar entendimento das questões conscienciais para meu futuro filho sem submetê-la à religiosidade? Escuta, isso é uma beleza, a pessoa que não passou por religião nenhuma e nem foi batizada, isso é o máximo. Ela já está, é a libertação dos escravos. É o 13 de maio. Uma beleza, isso é positivo, não tem nada errado. Eu não estou entendendo a pergunta. A pessoa está achando, não está, o jeito que está aí parece que está achando ruim isso. Abençoa e seu março ficou livre da lavagem cerebral. Faz tenebsa um ano, porém esse último mês tem sido mais difícil. Nosso carro foi arrombado na garagem duas vezes e em uma semana e tem que ficar doente com facilidade. Poderia me dar sua opinião sobre o processo? Sim. Primeira coisa, sua vida está desorganizada. Como é que é possível arrombar a garagem duas vezes em uma semana e como é que arrombou a segunda? Como é que você não tomou providência na primeira? Tem alguma coisa errada nesse seu edifício. Tem que ver o que é que está acontecendo aí na sua casa. Se já roubou uma vez, está parecendo aquela farmácia lá de Ipanema, de Ipanema, de Flamengo, que já tinha sido assaltada 18 vezes. Eu cheguei, eles me perguntaram o que é que eu achava disso, assim, o cara deve estar mancomunado com os assaltantes. Ninguém fica no lugar para se assaltar 18 vezes sem ter algum resultado. Sei lá se não tem alguma coisa de seguro nisso, alguma coisa, até lá. Aqui, olha, a mesma coisa. Com dois, se uma pessoa foi assaltada, ela já tomou providência. Como é que foi assaltada depois? Na mesma semana? No mesmo lugar? O mesmo assalto? Ó, há desorganização na sua casa, na sua família, na sua situação. Vê o que vocês fazem. Está errado. Como é que é possível? Vocês estão entendendo, né? Assaltaram o mesmo lugar, duas vezes, na mesma semana, que é isso? Na primeira já não podia ter mais a segunda. Convivo com pessoas com boa vontade para ajudar o próximo, inteligentes, e que, no entanto, estão entrando na orva do marricare, da imposição de mão de um tal de oquiome, e me parece uma tremenda lavagem cerebral. Fico surpreso que só falam disso, parece uma gangue, que o senhor conhece disso e qual a sua opinião sobre o processo de marricare? Olha, o que tem de negócio de mexer com mãos e energia e falar isso e aquilo, principalmente de origem oriental, não está no gibi. Agora, ó, o que eu recomendo é você dominar o estado vibracional e abençoar todo mundo que esteja a fazer o que eles quiserem. Deixa para lá, faz sua vida. Agora, domina o estado vibracional, assimilação, desassimilação, que você já vai longe. Aí você vai entender esse pouco todo. E, sacramento, qual foi o seu contato com a Igorina Cunha? Ela escreveu o livro Cidade do Além, com auxílio de Conciex, André Luiz e Lúcio, um desenho pintado sobre a colônia espiritual nosso lar. Ela esteve lá projetada? Ou foi passada a ela as impressões sobre o local? Olha aqui, a Igorina eu conheço desde menino. Os negócios tudo aqui, mas eu deixei o movimento espírita faz 43 anos. Isso aí foi feito depois. Eu não tenho mais contato com essa turma, não sei mais. Desde 1966, que eu nunca mais voltei lá. Em Sacramento, com a Igorina, a nossa amiga, por sinal, eu até chorava as mágoas durante a temporada, porque tem uma das primas dela que fazia o espaguete gelado, que era a melhor coisa que eu tinha comido em matéria de comida italiana. Esse espaguete gelado, era a geladeira. Uma delícia. E é só ela que sabia fazer. É uma das descendentes do Eurípio Passanú. Então, tudo ajuda a Igorina lá, tudo de casa. Nós viajamos muito. A Igorina é uma moça, ela é santa, ela é boa demais. Sempre ajudou demais os outros. Sabe? E ela tem um pequeno defeito físico. Sabe? Ela é linda, a menina, mas tinha um problema lá perto. Essa que é a Igorina. Ela é fora de sério. Eu acho que ainda é viva até hoje. Ela é mocinha, bem mais nova do que eu. Professor, aqui na página 106, na parafatologia, na última linha, o parasiquismo fixando a gratidão pessoal. A hora que você começa a receber uma porção de orientações ou assistência extrafísica, você começa a ver a realidade, a generosidade que eles tratam você. Com isso, você começa a ficar grato. E a hora que você começa a receber, você começa também a querer passar aquilo que você recebeu para os outros. A assistência, então, aumenta. Você começa a participar de uma corrente de assistencialidade. Então, é o parapsiquismo fixando a gratidão pessoal. Você aumenta a gratidão. Entendeu? Se ela não existe, você vai criar. Agora, os amparadores, através da assistência que eles dão a você, você começa a ter vergonha na cara, matéria de assistência. Começa a ter vergonha na cara para ter gratidão. Começa a ter vergonha na cara para caminhar para a mega fraternidade. É isso. Outra dúvida, professor, na página 107. Teorologia. A teoria do amparo grupal. A teoria do amparo grupal. A teoria do amparo grupal é o seguinte. É aquele trabalho que nós temos para chegar na, vamos dizer, max pro ex, que é a programação existencial em grupo. Então, o amparo grupal é a interassistencialidade. Todo mundo. Se eu assisto você, eu sou o primeiro a ser assistido. Então, tem sempre uma reciprocidade. Esse aqui é o amparo de grupo. Eu atendo um, nós dois vamos atender um terceiro, aquele terceiro vai atender um quarto e por aí a coisa vai. Forma corrente de assistência. O amparo é isso. Agora, quando você começa a assistir uma pessoa, você acaba sendo assistido extrafisicamente. Então, a técnica toda é baseada na estrutura de você arranjar um amparador. Como é que você arranja um amparador? Onde é que você encontra um amparador extrafísico? Quando você assiste uma com si, você assiste um aqui, assiste um outro ali, assiste um outro lá, um amparador extrafísico vê o trabalho que você está fazendo. Você não sabe que ele existe. Você não evocou a presença dele. Mas ele viu o trabalho que você fez para aquelas várias pessoas que você assistiu calado, em silêncio. Com o passar do tempo, você conquista a confiança dele. Ele, então, se torna seu amparador espontaneamente para ajudar você a ajudar os outros. Entendo. Isso é que é o grupo. E o grupo vai. Então, quer encontrar um amparador? Assiste. É no assistido que você vai encontrar com o amparador. A hora que você chegar no assistido, você vai ver o amparador. Agora, veja. A maioria das pessoas não tem amparador extrafísico. Porque a maioria das pessoas não faz assistência assistido nenhum. Agora, outra dúvida aqui, professor, na última. Neosinocologia. A busca das neosinapses interassistenciais. A busca das neosinapses interassistenciais. Na hora que nós fazemos estudo que eu estou falando aqui, que você começa a dominar o EV, começa a dominar assim, a desassim, assimilação simpática, desassimilação, você, com isso, você está ampliando os links interneuroniais, as ligações que você tem na cabeça. Todo mundo tem mais ou menos os mesmos neurônios. Mas os links, que são as sinapses, as glias, os dendritos, eles são diferentes. A inteligência da pessoa não está só na questão dos neurônios. Ela está mais nas ligações entre os neurônios. É aí que a inteligência aumenta, que amplia. Então, o problema nosso é ampliar essas ligações de assistência para nós recuperarmos os cons magnos, que são as unidades de lucidez mais avançadas, mais evoluídas, melhores, ideais. Agora, você está falando do cérebro, não do paracérebro. Então, aí entra tudo. Na hora que entra o processo de sinapses com cons, tudo é para o cérebro. A situação já está mexendo nisso aí. Agora, o cérebro, ele não pensa por si. Se você tira a consciência, o cérebro fica vazio. Ele não faz o síndrome. Obrigado. Eu queria voltar para aquela questão da URBIS e da política. O senhor também falou da reurbanização. Eu queria saber se é sempre o modelo, é sempre esse que está sendo aqui no nosso planeta. Quer dizer, parece que tem que entupir de gente para faltar recurso, para, então, a gente conseguir fazer essa melhora. Então, os planetas evoluem de acordo com o emprego das energias. Desde a energia, essas energias todas que tem no cosmos, tudo quanto é tipo. Desde a energia elétrica, a temperatura, tudo que tem de energia. Todas as forças que tem no planeta. Eles vão evoluindo por isso. Ao passo que vão precisando, eles vão mexendo com outras coisas. Atualmente, por exemplo, esse planeta já está em um nível de domínio da maioria das energias, mas não todas. Agora, aqui, só vão dominar bem a hora que dominar, por exemplo, a energia da gravitação. Aí a coisa vai mudar. Deve ser esse que sejam os extraterrestres mais avançados. Mas, e como é que vai sendo a recém das pessoas do planeta junto com essa evolução do uso da energia? Vão se adaptando, vão melhorando, vão melhorando. A natureza humana acostuma com tudo. E ela não falha. Pouco a pouco, a coisa dá certo. Demora. Milênios. Mas nós chegamos lá. Agora, o que é milênio? Não é nada. Se nós pensarmos que nós já vivemos bilhões até agora. Em outros planetas. Mas aí volta a pergunta. Aqui, hoje em dia, nós estamos numa situação de uma superpopulação, superlotação. E aí começa realmente a... A minha recomendação para todo mundo aqui é uma só. Seja feliz agora. Aqui. Já. Só isso. É o que eu estava falando para ela. Eu, por exemplo, dentro de mim, eu não gosto de falar para os outros, eu sou feliz, que sou tranquilo dentro de mim, mas eu sou. O paraíso é meu. Ninguém tasca. Se eu quero, ele é meu. Como também o inferno é do fulano ali, que gosta daquilo, gosta, assediador, gosta de inferno, fica nele. O problema é dele. Desde que não interfira no meu paraíso, eu só entro no inferno dele. Mas aí o desperto é isso, né? É não deixar o inferno dos outros entrar no seu paraíso. Então, o que eu aconselho a todo mundo, minha recomendação é o seguinte. Seja feliz desde já. Acabe com as infelicidades. Angústia, infelicidade, bobageada, necessitúdios, percalços, tudo isso é a gente que cria. Pense. Você precisa de crise e crescimento. Então, começa. Não tem dor nem sofrimento. Tragédia é coisa besta. Não tem motivo. Isso é coisa sofocriana, é um processo de literatura histórica. Então, raciocina por aí. Então, isso não é ser otimista. É ser realista. Do ponto de vista multinacional. Primeiro, no chão não passa. Sua consciência não morre. Ninguém morre. A gente desativa o corpo. O que vocês querem? Por que você não pode ser feliz? Então, quando a pessoa começa e entra, por exemplo, aí se degrada toda, através da depressão, se desaprosar, um milhão de coisas, isso é... ainda tem egoísmo demais nisso. Agora, é duro, né? A gente falar uma realidade dessa, falar que uma pessoa que está com depressão é egoísta. Mas eu te pergunto, você não acha, não? Acho. Mas o pior é isso. O pior é que a gente é obrigado a achar. Eu tenho sua razão. Não tem jeito de fugir disso. É que é curtidor, né? Então, vamos pensar nisso. Vamos ser benementos, vamos ajudar os outros, vamos pensar pacificamente, vamos ajudar os outros com otimismo. Agora, racionalidade. Racionalize tudo que você chega à felicidade. Um cara, uma vez, me perguntou, Valdo, me dê um sinônimo de felicidade total. Eu falei para ele, racionalidade. Não, pense. Pense racional que você fica feliz. Qualquer coisa você vai explicar com calma, com jeito, pelo menos dentro do seu nível evolutivo, você vai entender as coisas. De modo que eu acho que vocês todas, que são filósofas e filósofos, que nós temos aqui, vocês já estão num nível desse. Melhor do que o Adorno. Melhor do que a Hannah Arendt. Vocês já ultrapassaram isso aí, com o nível que vocês têm hoje. Vamos pensar bem. Agora, veja. Na hora que você chega num nível desse, os conflitos vão diminuir, as preocupações caem, a angústia saiu do seu dicionário, não tem mais nada. Como é que fica? Você vai ser obrigado a trabalhar, separar. É meu estilo. Eu estou cansado, mas ainda dá para fazer uma coisa. O corpo está pedindo, mas espera aí, dá um jeito aí, fica firme. Aí, ô, como é que é? Vou lá, ainda faço uma coisa. Ainda dá ainda. Essa madrugada mesmo foi assim. Eu trabalhei muito. Essa noite eu trabalhei mais do que o meu normal. Entende? Então, eu tive que falar isso para o corpo. Calma, calma, calma. O senhor fala que na crescendologia, no último crescendo, você podia fazer um cotejo desse crescendo com o tema do verbete? Minimérito urbano? O último crescendo evolutivo cronêmico. É, o crescendo evolutivo. É, o crescendo evolutivo. É, socínio patológico, estado mundial. Isso. Em relação ao tema do verbete. O senhor podia fazer um cotejo? Sim, o problema todo é o seguinte. O que nós precisamos, na socínio patológico, é fazer bastante assistência, arranjar os cidadãos e cidadãs beneméricos a fim de nós caminhar para o Estado mundial. É o que a gente está tentando fazer aqui. Se nós fizermos um bairro, e esse bairro for exitoso para mostrar em petit comité, em pequeno espaço, a realidade que nós podemos construir, nós vamos dar exemplo para muita gente. se não frutificar nessa vida, vai frutificar nas próximas. Sempre vai ajudar. É exemplo. Um oásis, uma ilha de mais tranquilidade, é a ilha de felicidade. Agora, por exemplo, a gente tem que trazer umas pessoas igual a amig. Quer dizer, amizade. Senão não dá certo. Amiga. Tem que ser. Você está entendendo? É por isso. Outra, trazer a dulce, dulce, para dulcificar o ovo pensene, o ambiente. E por aí vai. A opção de coisa, sim. Obrigada. É o jeito. Professor Valdo, aqui no ar, trazendo a questão do benemérito, naquele fato que o rapaz escreveu que a mulher dele não havia sido batizada, etc. O benemérito é dos pais ou a questão é multidimensional dela? Não. O maior benemérito que tem é quem instruiu a pessoa para ela ficar mais lúcida e sair das taras, dos mitos e dos tabus. Então, é multidimensional. Não. Pode ser também intrafísico. desde que saiu, que educou, que o processo todo é de educação. Porque, geralmente, vai para o batismo. Por exemplo, você. Você teve uma carga pesadíssima de má educação devido à tara mística. Sim. Que você sabe. Sim. Que não é fácil. Tá. Então, como é que fica? Eu chamo isso de canga tribal. Eu já escrevi o verbete. Qualquer hora eu vou trazer aqui. Canga tribal. Entende? Por exemplo, o que nós precisamos de fazer aqui, dentro do processo da conscienciologia, é limpar na Cognópolis a canga tribal. Aqui não pode ter nada de canga nem processo tribal. Tá. O tribalismo é que a gente tem que enxotar. Tá. Xô, xô. Vai embora. Você está entendendo? Não é que é? Então, aí, no caso, a gente pode... Eu posso levantar... Por exemplo, isso que ele está reclamando é tribalismo. Isso é canga. Entende? É comunhão, essa besteirada toda. Não dá. Esses rituais são rituais de passagem, mas que ficam. O povo chama isso de ritual de passagem. No entanto, eles ficam. Fica a cicatriz, fica o estigma. Entende? Aí, quando, no meu caso, que eu venci, apesar de... Você venceu. Você venceu. É competência da consciência. Consciencial, não é? A responsabilidade maior e os médicos são seus. Sim. Você conseguiu superar isso. Agora, pode ser que uma ou outra pessoa lá dentro te ajudou, é lógico. Aí você vai ver qual que é o benemérito urbano que você tem. Sim, tenho muitos. Eu tenho muitos. Caso é esse. E agradeço. Agora, eu acho que todo mundo aqui devia fazer o levantamento dos seus beneméritos urbanos. Todo mundo. Para vocês mostrarem gratidão, principalmente perante os amparadores. Para eles saberem que, pelo menos, vocês são honestos. E tem gente aqui desonesta, que nunca pensou em gratidão de ninguém. Se puder, rebaixa. Mas nunca exalta. O negócio é exaltar. Ó, a Pilar Alegre está rindo disso. Mas ela não tem nada que ver com isso. Ela está rindo. Pior do jeito de eu falar, eu acho. O negócio é sério. Agora, aqui outra pergunta. Há quatro dias, minha mulher me contou que viu acima da cabeça do nosso filho, de cinco meses, uma luz azul. Essa luz ficou sobre a sua cabeça da criança por algum segundo. Acontece que, ontem, de madrugada, também viu uma luz azul muito bonita nas costas do nosso bebê. Poderíamos dizer o que isso significa? Fica de olho e anota essas coisas, a data, local e o modo que foi. E não fala nada para o seu filho. Veja como é que ele vai crescer. Se ele tiver efeito físico, isso aí vai aparecer com mais frequência. E vai aparecer de uma maneira, assim, clara. A luz do dia, bem claro. Isso aí pode ser ectoplastia. Se é verdade, porque às vezes também pode ser reflexo, isso tudo tem que ver. Agora, anota as duas coisas, a data, o modo que foi, de que modo que foi, de jeito que foi, tudo quanto é detalhe que você viu. Mesmo aquele que você acha que não tem importância. Que mais tarde ele pode servir para você fazer avaliação fenômena. Vale a pena. É agora que começa. O garoto já tem cinco meses, está na hora começar a estudar. Valdo, é uma pergunta de forma. Na masculinologia, na femininologia, por que que esses primeiros itens, benemérito urbano, etc., os cinco ou seis primeiros, não estariam no final junto com o cidadão ilustre? Qual foi a razão de... Eu tenho que chamar atenção para o tema. Às vezes eu coloco em primeiro lugar ao invés de colocar no fim. E o cidadão foi lá para o final porque... Mas aí não tem nada. Aqui, aqui é um monte de gente que tem. A coisa mais séria é que está ali, o compassageiro evolutivo inesquecível. É isso. Sim, está ali. Tem a compassageiro evolutivo inesquecível. Isso é que interessa. É o cidadão... Agora, a cidadã assistencialmente ilustre. Porque quando que você coloca na ordem alfabética ou em primeiro ou no final? Não, esses aqui tem de tudo quanto é. A ordem varia demais. Eu não faço. Porque também é um monte. Você já viu uma das coisas que tem mais no verbete que repete mais é o problema da masculinologia e feminilologia. Isso aqui é para desmerecer o gênero. Para dizer que tem tudo de um jeito e do outro. Para ninguém estar dando muito valor para esse negócio de ser macho ou fêmea. É de propósito. Ok? Para chamar atenção. Para se acostumar com isso. Queria tirar outra dúvida sobre o... Nessa vida você está na masculinologia. Na próxima pode ser que você vai passar para a femininologia. Não tem problema. de qualquer maneira, eu desejaria que você estortificasse na elencologia. Que é a personalidade urbanita, a pessoa cidadina, a personalidade internacional, a consinúcida. Consinástica. Isso é muito importante. Tem um dicionário com sinástica que eu não acho... Ah, isso aí é um problema do lexicólogo que está aí na sua frente. Ele é que tem que ver. Perdoa lá. Está perguntando se tem esse dicionário. Se vira. Ástico. Cidadina urbana é ástica, significa ástica. citatina ou urbana? Ástica. Vocês se expliquem aí. Eu pergunto. Se tiver errado, vocês venham contra mim. Mas enquanto vocês estão só perguntando, é bom vocês fazerem pesquisa. Isso faz parte do serviço, não é isso? Te virem. Valdo, eu queria fazer outra pergunta sobre o parapensene, que é o pensene do amparador extrafísico. Se eu entendi bem, o parapensene é isso? O parapensene é aquele pensene que mexe com a extrafisicalidade, de algum modo. Pode ser você, por exemplo, fora do corpo, você fica parapensenizando quando você está projetado. Agora, no caso da tenebs, por exemplo, que a pessoa está no corpo ainda e está em acoplamento com o amparador, ela está com o parapensenizando. É você que sabe. Você olha aí. A consina também parapensenizando. É o parapensene. parapensene é aquilo que esteja extrafisicamente, um pensene de emissão extrafísica. Para ficar claro. É que em certas enumerações você coloca o parapensene, o pensene do amparador extrafísico. Sim. Quer dizer, positivo e... Às vezes eu chamo a atenção, que é aquele específico. Seria o específico, né? Eu posso chamar também pensene do Flávio projetado. É a mesma coisa, né? Com lucidez. Sim. Está certo. E outra coisa, um ambiente bom. Projetado na interlúdio. Está certo? Você está de acordo? Não está. Quem é que está aí com o micrófono? Ainda tem gente aí de ver como é que nós estamos? O que é que está faltando? Tem mais alguma coisa? Não. Todo mundo já está com os benemeus. Está todo mundo pensando quem é que é o meu? Como é que é? Tem gente que já começou a escrever. E garanto, você. Agora, veja, tem gente que está perdida porque tem que trabalhar muito. A socorro, por exemplo, a SOS. Como é que fica? Ela já nasceu para fazer socorro. Quer dizer, então, é igual a Dulce, é igual a mim. Vocês estão vendo como é que as pessoas já nascem já estigmatizadas pelo serviço. Não tem saída. Agora, a socorro, eu reconheço que ela é o máximo. Ninguém faz o doce de manga igual ela, sem açúcar. Quer dizer, é a única que consegue ganhar da mangueira. Está dando? Quer dizer, ela é superior à mangueira e olha que não é fácil. Mangueira é a mãe de todos, vocês sabem. É a que produz a manga madura. Agora, ela é capaz de ganhar porque ela faz o doce que é um negócio, um desbronco. Agora, eu já falei, ela poderia industrializar isso aí e vender, o negócio vai não. Ela dá a receita. depois, você recebeu? Você já fez? Você já fez? Qual o melhor? Porque essa aí não engorda. Ela não tem açúcar, não tem, assim, grande coisa, só a manga em si. É o saldo? Para mim, não faz mal nenhum. Vou falar. É que no paradoxo, não caberia um paradoxo do anonimato? Porque quanto mais ele faz, sem aparecer, melhor para ele. Estão de desempenho? Sim, aí agora a voto de Minerva, fiquei com ela. Ele está falando sobre o anonimato, que é quanto mais ele faz, menos ele aparece. Eu sei que o anonimato seria não. Até um certo ponto é o benemérito urbano. Professor Valdo. É isso? Sim. E também esse benemérito é aquela pessoa que puxa mais por você, pode ser, né? Levando em consideração que a gente não deve se sentir sofrendo, aquela pessoa que está puxando mais que outras pessoas vão achar que ela está te chateando, que está te assediando, mas ela pode estar puxando por você. Ela também pode ser considerada benemérito. Ela está te ajudando. Benemérito é a pessoa que sabe se foi ou não, né? A pessoa que recebeu, né? O benefício. A benemerência. Cresceu com isso. É, a pessoa sabe. Ela vê o jeito. Agora, ó, nós, às vezes, não temos muita noção disso. a gente recebe e fica calado na muita. Tinha que expor certas coisas a hora que precisa, né? Porque não tem outro jeito. Agora, a gratidão é falta de experiência. Quem não tem gratidão não tem experiência. Isso mostra falta de evolução. A gratidão é um conceito básico de evolução. Quem não é grato é um vegetal. Esse benemérito é a sua primeira fila dentro do sociograma. Se a gente fosse fazer uma sociometria das pessoas, por exemplo. É, é uma das coisas mais sérias. Começa por aí, né? É, por aí. Você está certo. Agora, nós já estudamos aqui benemerência, não é isso? Benevolência e outras benes. Benesses. No caso, são as benesses. Agora, o benemérito urbano é a primeira vez que a gente fala disso. Professor, aqui, B, letra B. Aqui. A diferença entre a amizade, aí no caso um amigo e o benemérito, é que na amizade há essa reciprocidade e o benemérito você recebeu algo. Qual é a diferença? Como é que eu posso entender? A diferença é o que que a pessoa faz de bem. O que que ela está fazendo? Por exemplo, nós hoje temos aqui uma organização chamada Amigos da Enciclopédia, que está ajudando muito. tudo isso aqui vocês pensam que isso é o que estou fazendo? Não, um monte de gente que está ajudando a fazer isso. Vocês todos estão no meio disso. Isso tudo é assistência. Agora, a verdadeira assistência, ela não aparece em jornal nem na mídia. Ela não aparece em blog, ela não aparece na internet, ninguém sabe. Ela corre por fora, ela é dos bastidores, ela é subterrânea, ela é clandestina. Ela, enfim, ela é anônima, ela é acobertada. Essas que são as verdadeiras assistências. Por isso que o processo extrafísico, as maiores assistências são extrafísicas. E ela não aparece muito, o povo nem sabe. Outra coisa, a maioria das pessoas que são assistidas, ainda não tem na Terra lucidez suficiente para perceber assistência. Então, vocês pensam bem, a maior parte das assistências que são feitas na Terra, ainda, são feitas no anonimato mesmo, porque nem a pessoa assistida, ela não tem muita noção disso. Vocês estão entendendo o livro que é? Uma pessoa vem para cá, arranja um corpo e fica aí. E ela começa a trabalhar só com as energias o tempo todo. Ela está fazendo assistência o tempo todo. e ninguém está sabendo disso. Só ela e os amparadores. Pensa nisso. Então, há um processo ainda de falta de lucidez muito profundo. Você está entendendo? Em legiões de pessoas a respeito de benemerência, de gratidão, de mega fraternidade, de, vamos dizer, cognição do entendimento fraterno. Entender o que é o processo da fraternidade em si. Fala-se muito em amor, enche a boca cheia de amor, esse negócio todo. Mas, ó, as guerras são todas produzidas por religiões. Tudo, você vai olhar, tem religião atrás. Tudo tem alguma coisa de fiel. Então, o processo, por exemplo, do fanatismo religioso é o que cria um dos maiores malos na Terra atualmente, é um dos maiores perigos que nós temos. É o fanatismo religioso. Pensa nisso. Por isso que eu escrevi esse verbete lá. Entende? Que é a canga tribal. A canga tribal é baseada principalmente no processo religioso. É o pior que tem. é a canga mística, a canga dogmática, a canga de inculcação, da lavagem cerebral. Esse é o pior que tem. Agora, é duro na hora que você começa a estudar as coisas, você vê que o próprio pentágono, que é um mecanismo de defesa, de seta, pelo menos se fala, entre aspas, tudo é de defesa, é um processo de guerra e é também uma canga tribal. o pentágono. Na hora que os aviões atacaram o pentágono, era uma canga tribal atacando a outra. Vocês estão entendendo? É a vida. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. as pontuações da tertúlia de hoje foram 89 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais, 14 perguntas respondidas online, 8 votos online. Hoje, vamos ter três sacadas. Leonardo, firmato, colégio do gestor, Fabiana Cerato, palestra online, Apex, Antônio Pitagori, fórum da TENEPS. Boa tarde, pessoal. O SEEC gostaria de convidar a todos a participar do colegiado gestor que vai acontecer hoje às 15 horas no discernimento. Nós vamos discutir quatro assuntos importantes para todos nós. Primeiro, a gente vai apresentar para a ratificação o termo da criação do grupo SEEC. E o segundo assunto, nós vamos aí fazer um balanço do voluntariado e também vamos prestar contas de todo o trabalho que foi feito nesses últimos seis meses para reduzir despesas, aumentar as receitas no SEEC em função até de um colegiado gestor que ocorreu no caso do dia 17 dos 5 aqui mesmo no tertuliário. E por último, nós vamos fazer a apresentação e aprovação do orçamento de 2010. É importante a presença de todos para que a gente possa discutir esses assuntos é importante também para que vocês conheçam o trabalho que a gente está executando no SEEC. Então, assim, todos aí estão convidados, não só os voluntários do SEEC, mas todas as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais do trabalho que está sendo feito aqui no SEEC. Ok? Obrigado. Pessoal, o meu convite era para os tertulianos, mas vai ser só para os teletertulianos, porque eu suponho que todos nós vamos estar aqui no colegiado. Então, eu vou estar convidando o pessoal de fora e quem tem interesse em participar, a assistir uma palestra online, que vai ser realizada agora às 13h30 na Apex, com o tema multiculturalismo e biografologias. Eu vou abordar a questão da cultura, do multiculturalismo, do holoculturalismo, e fazer um cotejo com o aspecto da biografologia. Então, todos convidados, é só entrar no site www.apexinternacional.org. Hoje, às 13h30. Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Em nome do Colégio Invisível da Tenepsologia, nós gostaríamos de convidar os tertulianos e principalmente aos teletertulianos para o quinto fórum da Teneps e segundo encontro internacional dos tenepsistas, que vai estar ocorrendo de 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira. Uma excelente oportunidade para intercâmbio, integração, troca de experiências entre os tenepsistas, no sentido de qualificar os tenepsistas e qualificar a assistência promovida pelas Teneps, que é a base para a consolidação da tarefa do esclarecimento conscienciológico. O evento está bem interessante, tem diversos segmentos, algumas conferências, abordagens sobre proexis e Teneps, experiências pessoais, duplologia e Teneps, consenso-terapia e Teneps, Teneps internacionais, quer dizer, praticantes de outros países que fazem a Teneps e como todos sabem, a Teneps é um nível na escala evolutiva das consciências e nesse sentido ela é a base para que as pessoas possam fazer o enfrentamento das autocorrupções, que possam catalisar o equilíbrio consciencial e que possam dar desenvolvimento à própria autoconfiança e o processo da interassistencialidade. Então, é um evento da maior importância, fica aí o convite para aqueles que estão interessados e contamos aí com a presença de todos no sentido de a gente poder aí desenvolver da melhor forma o conhecimento e o intercâmbio das práticas da Teneps. Ok? 21 a 23 de dezembro, segunda a quarta-feira. Obrigado. O vervete vencedor para amanhã é a bibliofilia que ganhou com 36 votos e segunda-feira falência parcial de órgãos. Obrigada e boa tarde a todos.